A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico destaca o Brasil no enfrentamento à Covid-19. Segundo a OCDE, o país segue em recuperação e essa retomada se deve a iniciativas do governo federal nas áreas social e econômica. No estudo da OCDE que avalia o comportamento econômico dos países no enfrentamento à Covid-19, o Brasil aparece como destaque entre as nações emergentes e também na comparação com as principais economias mundiais que integram a organização. O relatório da OCDE destaca a recuperação econômica do Brasil entre as principais economias globais, indicando o crescimento consistente do país. Em dezembro, pelo segundo mês consecutivo, o país mostrou tendência de crescimento constante. Para este economista, a recuperação da economia superou as previsões iniciais e está ligada às políticas públicas adotadas na pandemia. É possível dizer que as medidas contracíclicas, como o auxílio emergencial, que injetaram mais de R$ 260 bilhões na economia brasileira, e o PRONAMP, por exemplo, deram resultado e estão reduzindo a retração da economia brasileira neste ano. Segundo o levantamento de dezembro, o setor manufatureiro da China também apresentou tendência de crescimento constante. Já os Estados Unidos apresentaram um crescimento estável. A Casa Civil coordena a preparação do Brasil para a entrada na OCDE. O secretário acredita que este ingresso será vantajoso para a economia do país. O processo para ingresso do Brasil na organização contribui, assim, para a retomada firme e sustentável do desenvolvimento socioeconômico do país. Permitirá e tem permitido a melhoria do ambiente de negócios em nosso país, maior segurança jurídica, mais previsibilidade e mais investimentos no país. Música Música Obrigado.